Então, na continuidade do depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no processo 506-3130, senhor ex-presidente, até peço desculpas por ter cortado a palavra, mas o áudio aqui tem uma duração específica para a gravação, mas eu lhe indaguei, eu só pediria que o senhor ex-presidente explicasse melhor por que o prédio era inadequado. O senhor mencionou algo, mas eu gostaria que um pouco mais... Porque é na área perto do aeroporto, uma área que não é visitada e não transita o povo de São Paulo. A segunda, porque era um prédio que era inadequado, porque era um prédio velho que precisaria ser demolido se fosse adquirido. Como nós decidimos não adquirir, nós fomos procurar um lugar mais adequado, onde transita realmente o povo de São Paulo, que é ali na Estação da Luz, na Cracolândia. Era isso. E esse prédio que estava sendo buscado, esse ou outro, qual seria o propósito dele exatamente? Nós, na verdade, queríamos fazer, era um chamado Memorial da Democracia. A ideia era construir um projeto, onde esse projeto pudesse contar toda a história das lutas sociais nesse país, até o termo do meu governo e o governo da companheira Dilma. Porque como a história desse país é contada pelos vencedores e os derrotados nunca são citados, a gente queria contar a história no Museu da Democracia. Nós queríamos fazer um projeto com a universidade. Não deu tempo de fazer um projeto de lei fazendo com que as universidades pudessem assumir um projeto desse. E morreu por aí o assunto, porque nós não conseguimos o terreno. O que nós conseguimos, que era um lugar muito interessante na Cracolândia, o Ministério Público entrou com um pedido proibindo que fosse dado para a gente o terreno. está agora, acho que no embargo. Estão brigando lá para ver o que vai acontecer. Senhor ex-presidente, quando ele foi mencionado pelo senhor Paulo Alcamoto, nessa visita a esse prédio na Haberbeck Brandão, foi mencionado quem era o vendedor desse imóvel? Não, não. Foi mencionado que o grupo Odebrecht teria algum envolvimento? Não. Havia, se é que o senhor ex-presidente se recorda, executivos da Odebrecht nessa visita? Não, não. Não? O senhor ex-presidente sabe dizer se nessa visita o doutor Roberto Teixeira e o senhor José Carlos Bunlai estavam presentes? Não. O senhor ex-presidente tem conhecimento do envolvimento do doutor Roberto Teixeira, ou do senhor José Carlos Bunlai, ou do senhor Glauco Costa Marques com esse prédio específico do Haberbeck Brandão? Bom, doutor, o Roberto Teixeira é um advogado do ramo imobiliário. O Roberto Teixeira, a vida dele inteira é advogado. Se ele estava lá, ele estava contratado para prestar um serviço, como qualquer advogado é contratado para prestar um serviço. O senhor ex-presidente, não sei se ficou claro, o senhor ex-presidente tem conhecimento do envolvimento do senhor Roberto Teixeira nessa venda desse imóvel? Eu, pessoalmente, não tenho. Eu tenho o conhecimento, pela delação que eu ouvi do próprio Glauco, que o doutor Roberto Teixeira foi contratado para legalizar a irregularidade do terreno. Na época dos fatos, o senhor ex-presidente tinha conhecimento? Não. Da participação do senhor Bunlai ou do senhor... Não. Roberto Teixeira? Não. Não? Até porque o Roberto Teixeira não tem que me prestar conta dos serviços dele. Claro. O senhor ex-presidente pode esclarecer o seu relacionamento com o senhor José Carlos Bunlai? Já está no depoimento, poderia se valer da mesma forma do outro. Esse eu não me recordo, fisicamente. Vejo o José Carlos Bunlai, eu conheci ele... Brevemente, não precisa ser em detalhes. Eu vou me contar detalhadamente. Não, não, nem precisa detalhes. Eu conheci ele em 2002, porque eu era candidato a presidente da república, e nós queríamos fazer uma gravação de um programa para os empresários da área rural desse país. E o José Carlos Bunlai era amigo do governador do PT da época, o Zéca do PT, que era o governador do Mato Grosso do Sul. E o Zéca marcou, então, nós fomos numa fazenda do Zé Carlos Bunlai, gravei o programa, depois ficamos fazendo amizade. Eu fui ao Mato Grosso outras vezes, encontrava com o Zé Carlos Bunlai, depois ele passou a morar em São Paulo, eu já morava em São Paulo, não sei, e ficamos com amizade. O senhor Zé Carlos Bunlai, ele prestou um depoimento nesse processo aqui como testemunha. Ele declarou, e aqui eu sintetizo o que ele declarou, que ele teria sido procurado pela senhora Marisa Letícia, a senhora e sua esposa, para implementar um espaço institucional para o Instituto Lula, e que esse imóvel da rua Berbeck Brandão serviria a esse propósito, e que ele, o senhor Bunlai, teria tratado com o Roberto Teixeira e o Marcelo Adebrecht sobre esse assunto. O senhor ex-presidente tem conhecimento disso? Doutor Moura, eu queria até fazer uma explicação desse negócio. O nome da Marisa, de vez em quando é citado, eu diria, não sei se com leviandade ou não, veja. Não, aqui eu não estou recutando nenhum fato negativo a ela. Todas as pessoas que trabalhavam comigo, todas as pessoas, todos sabiam que era proibido falar em qualquer coisa do Instituto Lula, ou de Instituto, ou de Memorial, enquanto estivessem exercendo o cargo de presidente da República. Eu vi o Palocci mentir aqui essa semana, mas eu quero antecipar. Ninguém, ninguém no meu governo, nem muito menos na minha casa, discutirá comigo qualquer coisa do Instituto, porque eu dei uma ordem. Não quero discutir o futuro do Lula antes do dia 31 de dezembro de 2010. Quando eu deixar a presidência, eu vou discutir a minha vida. Era assim. Portanto, se conversaram com a Marisa, ela não me contou. Eu acho muito difícil ter conversado com a Marisa e ela não me contar. Então o senhor acredita que isso que o senhor José Carlos Bumlay declarou não teria ocorrido? Eu acredito que tem pessoas que contam fantasias, constroem fantasias, e começam a fazer ilasões com as fantasias. Excelência, pela ordem, eu me recordo que na última audiência, quando nós ouvimos o senhor Antônio Palocci, a V. Exª chamou a minha atenção de que não era apropriado fazer, confrontar depoimentos. Então, se naquela oportunidade eu não tive essa possibilidade, me parece que a V. Exª usar hoje desse critério colide um pouco com a orientação anterior. Certo, doutor. Fica aqui anotado. Aqui havia um relato do senhor José Carlos Bumlay, eu queria ouvir o que o senhor ex-presidente teria a dizer a esse respeito. Certo? Mas, evidentemente, também acho que há correção em não se questionar se ele está falando a verdade ou não falando a verdade. Mas pode ser também um conhecimento imperfeito do seu cliente sobre isso, eu acho que essas questões têm que ser esclarecidas. O documento aqui que eu vou lhe mostrar, senhor ex-presidente, que é o evento 1, anexo 234, desse processo, é um contrato de opção de compra entre a ASA, agência sul-americana, e do outro lado o senhor José Carlos Bumlay, representado pelo doutor Roberto Teixeira, e diz respeito a esse imóvel na rua Haberbeck Brandão. Eu vou lhe mostrar esse documento. Doutor, até queria fazer uma sugestão para o senhor. Essas coisas feitas entre o Bumlay e qualquer outra pessoa que eu não participei, é melhor eu só perguntar para eles. Porque eu não sou obrigado, e nem o Zé Carlos Bumlay tinha qualquer obrigação de apresentar qualquer projeto para mim, ou o Roberto Teixeira, qualquer projeto. Como eu não tinha que prestar conta para ele do que eu fazia. Então, quando eles vão prestar depoimento, eu acho que o Ministério Público deve perguntar para eles. Certo. Esse documento que foi lhe mostrado, o senhor ex-presidente, o senhor já tinha conhecimento dele? Não. Não. Já tinha visto ele anteriormente? Não. Consta a afirmação do Ministério Público que esse imóvel teria sido encontrado em sua residência? Eu não sei o que eles encontraram na minha residência, doutor. Eles entraram seis horas da manhã, entraram num escritório na minha casa, que faz exatamente 20 anos que eu moro naquela casa e 20 anos que eu não entro naquele escritório. Eu diria que era quase um lugar de jogar tranqueira, jogar papéis e mais papéis. O fato de eles terem encontrado isso no escritório, na minha casa, não significa que eu tenha conhecimento do que eu tenha visto. Consta também... Até porque eu não sou obrigado a acreditar que encontraram na minha casa. Certo. O senhor não confirma, então, que foram encontrados na sua casa? Eu não confirmo, eu tenho dúvidas. Se foi, saberia explicar como teria sido. Porque depois do que estão fazendo comigo, eu sou um homem que tem muitas dúvidas hoje. Perfeito. Consta também, senhoras e presidentes, no processo, projetos arquitetônicos de reforma desse imóvel na rua Haberbeck Brandão. Isso foi objeto de um laudo da Polícia Federal, 0620, 2016. Está no processo evento 1, anexo 269. E esse projeto arquitetônico serviria para abrigar uma biblioteca, sala de exposições. Aparentemente, na linha dessas finalidades que o senhor ex-presidente mencionou para esse Memorial da Democracia. O senhor ex-presidente não se recorda de ter visto projetos arquitetônicos? Eu tinha visto pela imprensa uma ideia de projeto. E, sinceramente, doutor, aquilo não é um projeto, aquilo é uma fotocópia que tiraram de uma coisa feita pelo computador e que alguém, ou para tentar enganar a dona Marisa, entregou aquele negócio para ela sem nenhuma importância. Sem nenhuma importância. Eu, sinceramente, já vi documento mais certo do que aquele, já consultei pessoas muito importantes que disseram que isso não vale nada. Isso não vale nada. É uma fotocópia mal feita, sabe, de uma coisa feita pelo computador e que, portanto, aquilo não significa um projeto. Significa que, se for um projeto, alguém tentou vender mais uma mentira para a dona Marisa. Mas o senhor ex-presidente, não sei se ficou claro para mim, teve contato com esses documentos anteriormente? Não, não. Consta a afirmação também no processo que eles teriam sido apreendidos nesse sítio em Atibaia? Numa pasta cor-de-rosa. Isso. Eu já sei, porque meu advogado me contou. Isso. Pasta cor-de-rosa, eu não sei a cor. Sei, sei, sei. É porque essas coisas são hilariantes, doutor. O senhor ex-presidente não tinha visto esse documento anteriormente. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu comecei dizendo aqui que na minha casa e no meu gabinete eram proibidos falar de qualquer atividade minha depois. Pelo que eu sei, a dona Marisa nunca tratou de instituto. Nunca tratou de instituto. Pelo que eu sei, comigo. Eu acho muito estranho que ela não tenha tratado comigo e tenha tratado com terceiros. Eu, sinceramente, não acredito, doutor. Não acredito. Certo. Então, só para confirmar, o senhor não tinha visto esse documento anteriormente? Não, eu vi porque o meu advogado mostrou. Perfeito. O senhor ex-presidente tem conhecimento do envolvimento do senhor Antônio Palocci, filho, na busca ou na aquisição desse imóvel na rua Haberbeck. Não. Eu ouvi ele falar aqui, depois eu vou tratar o Palocci como um capítulo à parte. Certo. O senhor nunca conversou com ele sobre esse imóvel. Não. Eu vou repetir aqui, doutor Moro, para ficar claro. A única pessoa que conversou comigo sobre esse imóvel chama-se Paulo Camoto, presidente do Instituto Lula. Ponto. Certo. O senhor Paulo Camoto relatou o senhor se o senhor Antônio Palocci tinha algum envolvimento. Não, não. Ou o senhor Roberto Teixeira. Não. Consta no processo aqui, eu vou lhe mostrar. Só peço um minutinho. No evento 1, anexo 230, consta um e-mail do senhor Marcelo Bahia Odebrecht, enviado ao senhor Branislav Contique, mas de fato direcionado ao senhor Antônio Palocci, que seria o chefe do senhor Branislav Contique, com informações sobre esse prédio. Eu posso lhe mostrar, se o senhor quiser dar uma olhadinha? Eu não quero ver o documento endereçado ao Palocci, doutor. Tá. O senhor sabe... O Palocci esteve aqui, vocês não mostraram esse documento para ele, mostraram? Mostramos. Eu não vi no depoimento dele esse documento. Tá. Aqui consta referente ao prédio institucional, aí fala do Rua Berbeck Brandão, prédio instituto. O senhor ex-presidente tinha conhecimento dessa mensagem eletrônica anteriormente? Não. O senhor ex-presidente saberia me explicar por que o senhor Marcelo Bahia Odebrecht enviaria esses elementos ao senhor Antônio Palocci? Ah, o Marcelo tá preso, é só a Polícia Federal perguntar pra ele ao Ministério Público. Ele já fez até delação, já assinou o contrato pra fazer delação. Sim, ele respondeu aqui que esse documento era... que essa mensagem era sobre o prédio no Rua Berbeck Brandão que o Grupo Odebrecht estaria adquirindo no seu interesse. O senhor não teve conhecimento disso? Não, não tive conhecimento. O senhor conhece o senhor Branislav Kontic? Conheço, porque ele trabalhava com o Palocci, tenho muito pouco contato com ele, mas conheço. Eu sei que é uma pessoa da confiança do Palocci. O senhor ex-presidente tinha conhecimento do envolvimento do senhor Branislav Kontic de alguma forma com esse prédio ou com a busca de um prédio pro Instituto do Banalouco pro Memorial da Democracia? A única coisa que eu tenho conhecimento é que o Branislav Kontic trabalhava com o Palocci. Pode pegar. Senhor ex-presidente, havia algum plano durante sua presidência ou mesmo depois de que o Grupo Odebrecht adquirisse um imóvel a qualquer título pro Instituto Lula ou pra esse Memorial da Democracia? Não. O senhor ex-presidente nunca tratou desse assunto com o senhor Emílio Odebrecht? Nunca tratei com esse assunto, nem com o Emílio Odebrecht, nem com o Marcelo, nem com o Palocci. E vou repetir aqui, a única pessoa que me comunicou, que me comunicou até terreno, chama-se doutor Paulo Okamoto, sabe? Obrigado, Moraes. Leve essa daqui, ó, e traga cheia quando puder. Sabe que depois do câncer eu sou obrigado a beber muita água, porque a garganta seca demasiadamente. O senhor ex-presidente teve conhecimento se eventualmente foi solicitado o apoio do Grupo Odebrecht para a localização desse imóvel? Não. O senhor Marcelo Odebrecht e o senhor Antônio Palocci relataram aqui em juízo, o senhor ex-presidente deve ter ouvido. A existência de uma espécie de conta corrente informal, o crédito que a presidência da República, no caso do senhor, teria com o Grupo Odebrecht. Através dessa conta teria sido paga aos senhores esses valores indevidos, inclusive para a aquisição desse emprédio na rua Haberbeck Brandão. O senhor mais ou menos adiantou as suas respostas, mas eu vou lhe perguntar expressamente. Isso não existiu? Não aconteceu nada disso? Isso não existiu, doutor Moura, e eu queria um pouco de paciência para dizer uma coisa que está acontecendo no Brasil. Eu já disse logo que eu vim aqui a primeira vez que a desgraça de quem conta a primeira mentira é passar o resto da vida mentindo para justificar a primeira mentira. E aquele powerpoint feito, dizendo que o PT é uma organização criminosa, que o Lula, por ser a pessoa mais importante, era o chefe, que, portanto, o governo do Lula foi feito para roubar, sabe? Merecia, na verdade, um processo contra quem escreveu aquilo, a serviço da opinião pública. Pois bem, um Paloccio veio aqui, e eu vi o Paloccio, só sabe que eu tenho uma profunda amizade com o Paloccio há mais de 30 anos, não é uma coisa de um dia. O Paloccio foi meu ministro da Fazenda, e prestou um grande serviço a esse país. Eu tirei o Paloccio do governo em março de 2003, porque ele não conseguiu explicar uma coisa pequena. Saía a denúncia de que ele frequentava uma casa, sabe, ele disse que não ia na casa, a oposição denunciou, o caseiro disse que ele ia, e ficou uma briga na imprensa, vai ou não vai, vai ou não vai. Eu lembro que eu vim a Curitiba inaugurar uma obra, acho que com o prefeito, e eu disse ao Paloccio, ó Paloccio, se você não resolver esse problema do caseiro, quando eu voltar de Curitiba, eu vou tirar você do governo, porque não é possível o ministro da Fazenda ficar brigando com um caseiro. E voltei à tarde, o Paloccio não tinha resolvido, eu, então, afastei o Paloccio do governo. Eu ia exonerar, ele pediu para ele pedir demissão, eu falei, tudo bem, pode fazer isso. E o Paloccio, então, virou deputado e foi deputado até 2010. Eu estou lhe contando isso porque o senhor fala muito em contexto e eu quero contar o meu contexto. Certo. Pois bem, eu vi atentamente o depoimento do Paloccio. uma coisa quase que cinematográfica, quase que feita por um roteirista da Globo, sabe? Você vai dizer tal coisa, os líderes são esses, prepararam alguns líderes para ele dizer, e ele foi dizendo, habitualmente lendo alguma coisa, falando, sabe? E eu conheço o Paloccio bem, o Paloccio, se não fosse um ser humano, ele seria um simulador. Sim. Sabe, ele é tão esperto que ele é capaz de simular uma mentira mais verdadeira que a verdade. O Paloccio é médica, calculista, é frio. Nada daquilo é verdadeiro. E ele, nada é verdadeiro. Certo. A única coisa que tem verdade ali é ele dizer que ele está fazendo aquela delação porque ele quer os benefícios da delação. Ou quem sabe ele queira um pouco do dinheiro que vocês bloquearam dele. Certo. É a única coisa. Pois bem. E ele termina o depoimento dele da forma magistral que o Ministério Público queria que ele dizia assim, o Lula conversou comigo sob obstrução de justiça. Eu venho ouvindo isso há tempo, o Delcídio falou a mesma coisa. Certo. Está lembrado? Eu venho ouvindo isso. José Aldemario também. E eu vou lhe dizer uma coisa. Se tem um cidadão que tem coragem de olhar no seu olho e no olho dos meus acusadores e dizer que tem um cidadão nesse país que tirou o tapete da sala para que a podridão apareça, esse cidadão chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, eu não admito que ninguém diga que eu tento obstruir a justiça porque eu, se não acreditasse na justiça, não estaria fazendo política. Certo. Mas, senhor presidente, só uma questão. É que aqui o senhor não responde por essa questão de obstrução da justiça. Não, mas aqui tem que falar do contexto. Porque quando eu viro as costas, eu leio jornais. Certo. Mas assim... Eu vejo o Jornal Nacional transformar uma mentira em 20 minutos de Jornal Nacional. Então, doutor, eu sei que hoje é meu dia de falar. Eu sei que hoje é meu dia de falar. E eu vou falar o seguinte. Então, eu não estou aqui com bronca do Palocci. Eu estou apenas tentando falar o seguinte. A única verdade que ele disse ali foi de que ele estava fazendo a delação porque ele precisava de benefícios e, quem sabe, do dinheiro que bloquearam dele. Mas aí o senhor já está repetindo isso, né? Não, eu vou repetir. Aqui se repete muita coisa, doutor. Aqui se repete muita coisa. Pois bem. Então, eu fiquei vendo o Palocci falar. Ele inventou a frase de efeito, paco de sangue, com o Emílio Odebrecht. Ele fez um paco de sangue com os relatores. Com os advogados dele e talvez com o Ministério Público. Porque ele disse exatamente o que o PowerPoint queria que ele dissesse. Há muito tempo, doutor, há muito tempo eu estou, leio, eu escuto, eu converso com o advogado e eu fico sabendo todo mundo que é preso. A primeira pergunta é, e o Lula? Você conhece o Lula? O Lula estava lá? Diga alguma coisa do Lula. E tu faz dois anos e meio, doutor Moro. Eu lamento profundamente que o senhor tem aceito as denúncias. Não, eu não fiz denúncia nenhuma. Porque o senhor poderia recusar as denúncias. Não, eu não fiz denúncia nenhuma. Lamento profundamente. Mas de qualquer forma, de qualquer forma, eu fiquei vendo o Palocci falar. Sabe o que eu penso? Sabe o que eu tenho? Eu não tenho raiva do Palocci, eu tenho pena dele. Certo. Porque o Palocci é um quadro político excepcional, do qual esse país não tem muitos. Eu tenho algumas perguntas a lhe fazer sobre essa questão do Palocci. É, mas deixa eu falar um pouco dentro do meu contexto. Eu só falo, eu já repito ou não repito. Então, o companheiro Palocci vem aqui e conta uma série de verdades. Ele fala, sabe, de um fundo, sabe, que hora é 300, hora é 200, mas que ele não soube, ele não estava lá. Foi eu que contei para ele. Ele fala do terreno com a maior disfarçadez, que foi na minha casa, que conversou com a dona Marisa, que eu pedi para a dona Marisa, para ele conversar com a dona Marisa, porque a dona Marisa tinha, sabe, era muito brava. Essa mensagem eletrônica que eu lhe mostrei não confirma o envolvimento do senhor Palocci nessa negociação? Eu não sei se ele estava envolvido ou não, doutor. Eu não sei se ele estava, é problema dele se ele estava envolvido ou não. Eu só não quero que ele me envolva. Se ele está envolvido, se ele cometeu ilícito, ele que diga que cometeu. Veja, eu acho que eu tenho pena do Palocci e não raiva, porque o Palocci, o Palocci era uma figura política respeitada nesse país. Possivelmente, ele era o ministro da Fazenda que mais estabeleceu relação de amizade com o empresariado brasileiro. Então ele podia conversar com todo mundo. Agora, tentar jogar nas minhas costas uma coisa que só ele sabia. Ah, o Lula conversava, e no dia seguinte ele me chamava. O Lula conversava, e no dia seguinte ele me chamava. Como se ele fosse, sabe, ou eu fosse um cadeirante, ele estivesse carregando a minha cadeira. Algumas perguntas pontuais, senhor presidente. Porque eu sei que o senhor vai perguntar muito sobre o Palocci, e eu quero responder muito sobre o Palocci. Não, nem vou perguntar tanto. O senhor mencionou que o senhor demitiu o senhor Palocci do Ministério da Fazenda em 2006, não é? Isso, não é? Março de 2006. O senhor continuou mantendo um relacionamento com o senhor Palocci a partir de então? Mantenho. Um relacionamento próximo? Eu mantenho com todos os ministros que eu tirei, não foram poucos. É importante, doutor Moro, o senhor saber que o ministro da Minas e Energia foi tirado do meu governo também por denúncia, antes da Dilma Rousseff, sabe, logo que a Dilma Rousseff saiu do Ministério da Minas e Energia. E o senhor continuou mantendo um relacionamento, esse relacionamento que o senhor continuou mantendo com o senhor Palocci, era um relacionamento próximo ou não? Ah, mantive relação, eu gosto do Palocci. E esse relacionamento era de amizade ou ele também, vamos dizer assim, ele aconselhava? Era de amizade, era de amizade. Ele também lhe aconselhava nas questões de governo ou não? Deixa eu dizer uma coisa, o Palocci, ele tinha virado, ele fez uma opção de virar consultor. E ele era um cara que mantinha relações com todas as empresas que o senhor possa imaginar. E, portanto, o Palocci fazia debate econômico toda semana, todo mês, ou seja, e de vez em quando conversava com o Palocci sobre a visão econômica do país. Certo. Com ele, eu conversava com ele, conversava com o Meirelles, conversava com o Guido Mantega, eu tenho um grupo de economistas que me reúne todo mês. O senhor que indicou ele para ser ministro da chefe da Casa Civil da Governança? Não, se o senhor lê o jornal O Globo, sabe? Aliás, o senhor se baseia muito no Globo, doutor Moro. Não, o Globo não é o acusador aqui, nem é o jogador, doutor. Na minha condenação, o senhor cita o jornal O Globo 15 vezes, e não cita, cita acho que 5 testemunhas minhas que vêm aqui. Certo. Então, eu preciso ler outros jornais. Senhor presidente, então a pergunta objetiva é, foi o senhor que indicou ou não? Não, não. Eu, na verdade, se o senhor lê o Globo, tem uma manchete entre a vitória da Dilma e a aposta dos ministros, que eu era contra o Palocci para o governo. Eu era contra, mas, sabe, a Dilma indicou e com quem indica é a presidente, ele foi lá, ficou um tempo, não sei se 10 meses, 11 meses na Casa Civil. Com qual frequência o senhor se encontrava aproximadamente com o senhor Antônio Palocci? Olha, depois que ele deixou o ministério da Fazenda. Depois que ele deixou o ministério era difícil, não era sempre. Ele era deputado, ele tinha a vida dele, eu tinha a minha vida, eu tinha que governar o país, ele tinha que legislar. É possível apontar alguma periodicidade? Ah, não, pode ser de 6 em 6 meses, de 8 em 8 meses, era uma coisa... Eu lhe indaguei aqui, mas isso... Eu até achava que o Palocci tinha ficado muito ressentido comigo por ter tirado os governos. Eu lhe indaguei aqui, mas acabou, talvez não ficando clara a sua resposta, essa mensagem eletrônica que eu lhe mostrei, que faz do senhor Marcelo ao senhor Brani, que é direcionado ao Palocci, falando do prédio-instituto, essa mensagem é de 2010. Isso não demonstra o envolvimento do senhor Antônio Palocci nessa questão do prédio, do instituto? Eu não sei se demonstra, doutor Moro, eu não sei se demonstra. Eu sei que o Palocci nunca conversou comigo sobre esse terreno. Essa é a coisa que eu sei. Mas o senhor entende que ele poderia ter trabalhado com isso sem que o senhor ex-presidente tivesse conhecimento? Ah, eu entendo que deve ter gente, sabe, que tentou trabalhar em meu nome e em todo o território nacional. Mas esse prédio não era para a finalidade específica do... Eu não tenho noção de quantas pessoas estão falando em seu nome pelo país afora. Eu não tenho noção. Mas esse prédio específico não tinha essa finalidade pro instituto, pro memorial da democracia? Olha, tanto não tinha que eu não adquiri. Tanto não tinha... Veja, o que me deixa pasmo, doutor Moro, é que eu estou sendo acusado do segundo prédio que eu não requiri, que não é meu, que eu não aceitei, portanto eu não podia aceitar uma coisa que não era minha, sabe? Como se fosse meu. O Ministério Público vai ter que encontrar uma rota de fuga. Sabe o que é rota de fuga? Aquela que na política a gente trata de deixar uma janelinha aberta pra eles saberem como é que eles vão sair da encalacrada, que eles se meteram. É isso. Nesse relato do senhor Marcelo Bahia Odebrecht, desses pagamentos que faria, segundo ele, a presidência da República ao Grupo Odebrecht, Há um apontamento aqui, em 2014, de doações ao Instituto Lula, de 4 milhões de reais. Esse fato não é objeto específico da denúncia, mas é um fato colateral relativo a essa planilha. Indagaria ao senhor, ex-presidente, se o senhor acompanhou essa doação. Excelência, pela ordem, qual seria esse documento que você se refere? A planilha, né, do... O tal da planilha italiana, que encontra-se nos autos. Evento 1008, anexo 2. Consta ali, doação Instituto, 2014, 4 milhões. O senhor, ex-presidente, chegou a tratar dessas doações? Eu não sou diretor do Instituto. O Instituto tem o meu nome, mas eu não sou diretor. Eu sou o presidente de honra. O dia que o senhor for nomeado presidente de honra de alguma coisa, você vai perceber que não vale nada ser presidente de honra. O senhor, ex-presidente, acompanhava as atividades do Instituto? Não, o Instituto tem uma diretoria, sabe, que discute. E se alguém contribuiu com o Instituto, está contabilizado. Ah, é isso. O senhor ex-presidente, então, não tratou dessas doações? Não tratei e não trato. Perfeito. Indo aqui para o final, consta... Aparentemente, o senhor também adiantou essa resposta, mas eu gostaria de ouvir ela expressamente, uma resposta específica a essa questão. O senhor ex-presidente, ou pessoa ligada ao senhor ex-presidente, recebeu valores do Grupo Odebrecht, não aqui falando em doações eleitorais registradas, mas doações informais ou qualquer espécie de vantagem financeira? Quem? Eu? Isso. Não. Ou pessoa ligada ao senhor com o seu conhecimento? Não. Não? Não. Tá bom. São essas as princípios e as inagações do juízo, eu passo ao Ministério Público. Eu vou interromper o áudio aqui, nós recomeçamos aí. Eu vou interromper o áudio aqui.